Vamos juntos analisar o que rolou no treino livre 2, que é muito interessante pra nós. Simulação de ritmo de corrida e de qualificação. Os 3 mais rápidos, os mais velozes, quem teve o melhor ritmo, melhor eficiência no DRS, entre outras coisas. Deixe o like nesse vídeo, inscreva-se no canal, 3TF1, e compartilhe para os amigos. Vamos só lembrar dos resultados. Hamilton em primeiro 1, 13.2. Sainz em segundo, 13.2 também. Norse em terceiro, 13.3. Gasly em quarto, Verstappen em quinto. Leclerc em sexto. Piastra em sétimo, Norse em oitavo. Ocon em nono, Bottas em décimo. Magnussen, Huckenberg, Pérez, Alonso, Tsunoda, Ricardo, Joe, Stroll, Albon e Sargento. Dito isso, é muito legal nós compararmos quanto cada equipe melhorou em relação ao ano passado. E mais uma vez, a McLaren segue como a melhor equipe em ascensão. McLaren, comparada com o ano passado, TL2, foi 1.2 segundos mais rápida. A Mercedes está na cola também, olha só a Mercedes, 1.1 segundos. A Ferrari, 9 décimos. A Alpine, 8 décimos. A Visa App, antiga Alfa Tauri, 5 décimos. A Sauber, 5 décimos. A Red Bull, 4 décimos apenas. Williams, 2 décimos. Haas, 1 décimo. E a Aston Martin, piorou em relação ao mesmo TL do ano passado. Na tela, a diferença em tempo do primeiro para os outros colocados. O Sainz ficou 22 milésimos atrás do Hamilton. O Norris ficou 55 milésimos atrás do Hamilton. Gasly, que foi o quarto colocado, 179. O Verstappen, 240, que é 2 décimos e meio quase. Leclerc, 3 décimos. Piastri, 3 décimos e meio. Russell, 4 décimos e meio. E a partir do Ocon, mais de meio segundo atrás. E aqui nós vemos um ponto de atenção. Olha só a discrepância das Williams. O Stroll, que foi o décimo sétimo colocado, ficou 1.1 segundo atrás. Agora, o Albon, 1 segundo e meio. E o Sargento, quase 2 segundos. Poxa, é muita coisa isso aqui, hein? Mesmo sendo um treino. Atenção para o Williams. Velocidades máximas com IC em DRS. Lembrando que a carga do Del Force para o GP da Espanha é alta, nível 4. Então, o Aeroforo da galera, a asa traseira, fica praticamente 90 graus. Totalmente de pé. A exemplo disso, olha só. Com o pronunciado para cima, está aí a aleta do DRS. Logo, quando é ativado o DRS, o carro ganha muita velocidade. E é o que veremos agora. Velocidade sem DRS, máxima, tá bom? Lembrando que no treino livre, as equipes não liberam toda a potência do carro. E olha aqui que curioso. A Aston Martin, sem DRS, foi a equipe mais lenta. 285 por hora apenas. Mas depois que ativou o DRS, ficou entre as mais rápidas. 326. Ou seja, com o DRS, os caras ganharam 41 km por hora. É muita coisa. Agora, olha a McLaren. McLaren sem DRS, 290 por hora. Com o DRS, 321 apenas. Ou seja, a eficiência do DRS da McLaren, por enquanto, está saindo de 31 km por hora. 10 a menos que a Aston Martin. Já a eficiência do DRS da Mercedes, 35 por hora. Da Ferrari, 32 por hora. Da Red Bull, também 32 por hora. A Red Bull, sem DRS, 288. E com o DRS, pouca velocidade, 320 por hora. Atenção aí. Agora, nós vamos para a simulação de corrida. Períodos longos, rodando com o mesmo composto de pneu. O mais rápido foi o Piastre, pessoal. Mas ele rodou com composto macio, tá? 5 voltas completas de pneus macios. Ele foi o mais rápido. Porém, entre os mais rápidos, foi o que mais teve variação de tempo. Ou seja, virava próximo de 1,19 a 1,17. 2 segundos, a variação é bastante coisa. Verstappen foi o segundo mais rápido na simulação de corrida com pneus médios. Já já mostro o tempo aqui para vocês. Sainz, terceiro mais rápido. O Russell foi o quarto mais rápido. Mas veja como a variação de tempo do Russell foi mínima. Agora, destaque para a variação de tempo do Norris. Foi quase inexistente. Ou seja, quando o Norris fez a sua simulação de corrida com pneus macios, completou 8 voltas. Mas, cara, ele foi quase um relógio. Fazendo basicamente o mesmo tempo em todas as voltas. Isso demonstra constância. Ou seja, o McLaren está com um carro muito equilibrado. Então veja, um dos pilotos da McLaren foi extremamente constante. Que é um dos pontos principais durante uma corrida. Enquanto o outro carro da McLaren não foi nem um pouco constante. Foi o que mais teve variação do tempo. Mas foi mais rápido. Curioso, né? Neste ponto, nós vemos que o Piastri com os pneus macios fazia voltas mais próximo de 1,19 na simulação de corrida. Enquanto outros pilotos, como o Sais, por exemplo, fez muita volta mais próxima de 1,20. Na verdade, todos os outros pilotos mais rápidos fizeram, na simulação de corrida com pneus macios, voltas mais próximas de 1,20 e 1,21. Tá bom? Agora, quando vemos a simulação com pneus médios, a Evers Tappen é muito sobressalente. Ele foi o único piloto que fez a simulação com pneus médios que ficou entre 1,19 e 1,20. Ao que parece, o carro do Piastri ou estava mais potente, ou forçando mais, ou tem melhor ritmo com pneus macios. E ao que parece, o carro do Verstappen tem melhor ritmo ou estava mais potente com pneus médios. Agora vamos aos tempos médios, considerando voltas válidas com o mesmo composto de pneus. Olha que interessante. O Piastri de pneus macios teve uma média de tempo de 1,19,9. Já o Verstappen, 1,19,7 de pneus médios. O Verstappen de médios e o Piastri de macios. Ou seja, fazendo a média do tempo de volta desses pilotos, o Verstappen foi mais rápido que o Piastri. E foi mesmo, tá? Porque o Piastri de pneus macios, ele fez só duas voltas mais próximo da casa de 1,19. Somente duas voltas. E as demais voltas que ele acertou, foi mais próximo de 1,20 ou até mais lento que 1,20. Agora o Verstappen foi mais constante. O Verstappen de pneus médios fez várias voltas na casa de 1,19. Portanto, somando todas as voltas válidas desses pilotos, o Verstappen foi mais rápido de pneus médios. É mesmo que pilotos com pneus macios. Mas é claro que o tempo de ritmo de corrida nesses treinos não quer dizer quase nada. Vamos agora ver a simulação de qualificação ou volta rápida que eles fizeram, tá? Claro, com pneus macios. C3. Sainz, 1,13,2. Hamilton, também 13,2. E Norris, 13,3. Esses três pilotos foram os mais rápidos. O Verstappen de pneu macio fez 13,5. Ele foi o mais rápido no primeiro setor, mas depois errou os outros setores. O carro dele escorregou, pelo menos ele reclamou bastante que o carro estava escorregando, tá? Gasly, 13,4. Destaque para esses quatro pilotos. Sainz, Hamilton e Norris. Agora vamos ver uma análise somente desses três pilotos em sua simulação de volta rápida. Na tela de vocês. No setor 1, Hamilton virou 21,9. E o Sainz, 21,7. E o Norris, também 21,9. Interessante. Isso em todo o setor 1, tá? O setor 1, ele começa neste ponto aqui e vai até este ponto aqui. Beleza? Está aí na tela de vocês para memorizarem os setores. De vermelho, setor 1. De azul, setor 2. De azul, miolo da pista. As curvas mais fechadas e lentas. E de amarelo, o setor 3. Basicamente, curvas de alta velocidade. Com exceção da décima curva. Percebam que depois que abre o DRS, a Ferrari do Sainz é a mais rápida. Bem mais rápida. E depois da curva 2, na curva de alta velocidade, que é a 3, o Hamilton é o mais rápido. Mas mesmo assim, o Sainz consegue ser mais rápido no setor 1. Agora, no setor 2, aí é praticamente sem chance para o Hamilton, né? Ele perde para o Sainz. Perde para o Norris na curva mais lenta. Volta a perder para o Sainz. Só só na curva 9, que é uma curva de alta velocidade, é que o Hamilton consegue ser mais rápido que esses dois pilotos. Ou seja, aqui é nítido que o carro de Hamilton não é bom no segundo setor. Apenas é bom em curvas de alta velocidade, como ele volta a ser mais rápido que os dois pilotos na curva 13 e na curva 14. As curvas mais rápidas do circuito. E o que explica Sainz ter conseguido um bom tempo no primeiro setor, foi, é claro, a grande velocidade que ele atingiu em toda a reta com o DRS. 324 por hora contra 320 do Hamilton e 321 do Norris. Então aqui nós temos uma Ferrari muito veloz, uma Mercedes rápida em curvas de alta velocidade e uma McLaren rápida em curvas de baixa velocidade, como é a quinta, e também rápida nas retomadas de velocidade, como após a curva 7 e após a curva 9. E mais uma vez, na curva de baixa velocidade, que é a décima, Norris supera os dois pilotos. São informações interessantes, mas faltou uma volta rápida adequada do Verstappen para compararmos, né pessoal? Ele acabou errando na volta rápida dele com pneus macios ou simplesmente escondeu o jogo. Quanto a Mercedes, é aquilo que eles já disseram, o carro é muito bom em curvas de alta velocidade, mas em baixa velocidade ainda precisa melhorar. A McLaren é um meio termo e a Ferrari também é um meio termo. É bom em tudo, mas vai depender das atualizações. Lembrando, a Ferrari trouxe muita atualização para cá, Red Bull também, Mercedes e McLaren não atualizaram. Isso é interessante. E sábado, estaremos ao vivo cedinho, 7 e meia da manhã para acompanhar o TL3, que vai nos tirar muitas dúvidas e depois das 11 horas já está programado aqui no canal a grande qualificação. Beleza? Então, eu espero vocês. Não esqueçam, deixem o like, inscrevam-se no canal e compartilhem para os amigos. Tchau. Tchau. Tchau.